Música Famosa eu não sou, sou apenas Cristina Silva, mas resido e voto em João Câmara. Eu e minha família votamos em Maurício 25 para prefeito, vice Eudelino. Meu vereador Amistron 25123, não sou do SBT, mas sou da Web, TV Agenão, essa é da terra. Anota aí Edilson. Música Não posso mais viver assim, sempre chorando.